Abertura 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 Eu sei, meu amor, que nem achas que eu parti Pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo Eu sei, meu amor, que nem achas que eu parti Pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo O vento que lança a aranha e os vinhos Na água que canta, no fogo, no tiço Nunca doai, teus peitos vazios Deja no meu peito, estás sempre comigo Nunca doai, teus peitos vazios Deja no meu peito, estás sempre comigo Nunca doai, teus peitos vazios Eu sei, meu amor, que nem achas que eu parti Pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo Eu sei, meu amor, que nem achas que eu parti Pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo Eu sei, meu amor, que nem achas que eu parti Obrigada!